Ainda tá rolando a promoção global da sorte aqui no Auto Shopping Global. Já imaginou esse Onix zerinho aí na sua garagem? E pra ganhar é muito simples. Você vai comprar um carro aqui no Auto Shopping Global e automaticamente você vai concorrer a esse Onix. Aproveita, participe, essa promoção é válida até o dia 31 de julho e o sorteio vai ser em agosto. E aqui você sabe, né? São mais de 70 lojas, mais de 3 mil ofertas esperando por você com preços e condições imperdíveis aqui na Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André.